Eu vou ensinar vocês a fazer um saquinho pra que vocês coloquem no armário, e esse saquinho vai evitar traça, vai evitar mofo, 13 de altura, 16 de largura, duas vezes, né, aqui no caso tá dobrado já, e uma fitinha com 33 que você vai colocar aqui pra você pendurar no armário. Então, vamos fazer? Então, primeiro, você vai dobrar essa bainhazinha aqui, eu tô usando a parte da auréola, você pode fazer isso com ferro ou com a mão mesmo. Fiz uma bainhazinha riscando, vou pra máquina, ou caso você não tenha habilidade com a máquina, você pode fazer isso aqui com cola, tá bom? E vou fazer a costura desse lado do fundo, e aqui vai ser a parte que eu vou virar pra botar o enchimento. Então, vamos lá, vou pra máquina. Bom, o saquinho já está costurado, você vai, aqui onde você vai virar, dá um pico, você pode fazer isso aqui assim, ó, com a tesoura, pra facilitar, dá uns cortezinhos na beirada, porque facilita na hora de você virar, pra não ficar com aquele bico feio. Então, vamos virar. Essa virinha que a gente tinha feito com a mão, ela vai ficar pra dentro, porque a gente costurou direitinho, né? Então, vamos melhorar o biquinho pra fora, com cuidado, com a ponta da tesoura, ou se você tiver um hachi, né? Aquele de comida japonesa, ou até um palito de churrasco, mas com muito cuidado. Agora, nós vamos encher esse saquinho com plumante. Não precisa muito plumante, tá? Um pouquinho, aquele plumante de enchimento de almofada. Aqui dentro, você vai espirrar um pouquinho do seu, da sua essência. Vai colocar cravo. E vai colocar um pedacinho de giz. Aquele giz de quadro negro, coloca aqui dentro. Se você tiver louro, você também pode colocar louro. Agora, você junta e vai até a máquina e passa a costura aqui. Fica bonitinho também se você passar nessas duas laterais. Eu vou passar e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Marca com alfinete, pra você fazer a costura certinha. Costurado. Fechei. E ainda fiz uma bainha do lado. A gente fez um travesseirinho. E agora, o que a gente faz? Agora, nós vamos colar o pau de canela. Aqui, a gente vai pegar o pau de canela e vai colocar aqui. O pauzinho tá colado. Numa linha contrastante, nós vamos fazer como se fosse o outubro rosa. Faz o outubro rosa. Só que a gente vai colocar o contrário. A gente vai colocar aqui dessa forma. E dá um pontinho restante pra ficar como se fosse o miolinho mesmo. Então, já preso o lacinho. Tem uma florzinha pequenininha ou de crochê. Você pode enfeitar com um pouquinho de cola quente. Um pinguinho de cola quente. Você vem aqui, ó. E assim, você tem um presentinho pra dar pra sua amiga colocar no guarda-roupa pendurado ou dentro de uma gavetinha. Pra tirar mofo e traça do armário. Porque o giz e o cravo que tem aqui dentro ajudam nesse sentido. Além, se você tiver, pode dar uma folhinha de louro. Então, já temos prontos a toalhinha e temos o anti-mofo, anti-traça.